Esse vídeo vai ser um vídeo bem diferente, vai ser um vídeo bem rotina, que geralmente eu não estou acostumada a estar gravando, então eu vou aproveitar esse tepinho maravilhoso, glória a Deus por isso, né? Tivemos dias aí de muito, muito desespero, muito sufoco mesmo, esse calorão, não só no Rio de Janeiro, mas em vários lugares por aí não foi fácil, eu vou falando, vou fazendo as coisas aqui, conversando com vocês um pouco. Tivemos perdas, né gente? Tivemos perda, muita gente sofrendo aí por causa do calor, e hoje está bem fresquinho, é segunda-feira, é feriado, tá? E chegou recebido, estava bem atrasado esse recebido, para mim pago da Chopin, lá para o meu banheiro, e eu vou estar, não sei se eu vou conseguir abrir com uma mão, calma aí, vou dar um jeitinho aqui, e aí eu vou estar, vou pegar a colher aqui gente, eu vou estar lavando o banheiro para pôr, né? Essa novidade que chegou, fofura gente, fofurice aí para vocês verem, vou estar trocando de roupa de cama, tá? Eu vou estar improvisando ali uma caminha bem simples, posta, porque eu não tenho muita roupa de cama não, estou comprando agora aos poucos, e vou estar ali, né? Vendo o que eu vou fazer. Deixa eu botar aqui. Tomar um cafezinho bem rapidinho, como eu falei para vocês que era feriado, o meu especial, ele está ali, ó. Como ele, deixa eu ver aqui, está desfocando, está escuro aqui, ele acorda às 5 horas da manhã, né? Porque o meu esposo, ele sai para trabalhar 6 horas e ponto. Então ele levanta com o pai, ó, e aí, agora ele pegou no sono de novo, a TV está ligada, e aí, hoje vai ser um vídeo de, né? Um vídeo aí de rotina, eu falo que de empresária do lar, né? Um vídeo de rotina, deixa eu tomar aqui um pouquinho meu café. Esse barulho, gente, é minha máquina, tá? A minha máquina, está ali, já estou lá, já lavei a primeira remessa, estendi ali, ó, gente. Porque já, já vai começar a chuva escalar fora, então quando o tempo está assim, eu coloco aqui dentro de casa, aqui na minha lavanderia. Aí, essa aí que vai sair limpa, eu vou pôr desse lado, que eu já usei aqui. Agora eu vou pôr ali, gente. Quebra um galho, sabe? É muito bom ter isso aqui, se você tem um espacinho na sua lavanderia, se você tiver, ou em qualquer outro lugar, isso aqui quebra um galho, me ajuda bastante. É, eu também estou aí para fazer um dos vídeos do canal, para dar uma repaginada aqui na minha lavanderia, deixar tudo rosinha. E é isso, gente. Eu vou acabar de tomar esse cafezinho aqui, ó. E aí, ó, me acompanha aí nesse vídeo, tá? Vai ser super legal. Peguei aqui algumas coisas de limpeza. E agora eu vou subir para o segundo andar. Eu estou falando baixo por causa do meu especial, tá, gente? Aqui em casa é bem escuro. E como o tempo hoje está nublado, não tem nada de errado não, hein, gente? É porque realmente está sem iluminação, né? Eu não liguei as luzes para vocês verem realmente como é aqui em casa. Aqui é o segundo andar, ó. Ai, deixa eu botar essas coisas aqui no chão. Quase não tem iluminação. Deixa acender a luz aqui. Aí eu subi com o mope, vassoura, vassoura de piaçava, subi com... Ai, meu Deus. Com o par. O quarto também é muito escuro. Ó. Está abrindo a cortina aqui. Melhorou a claridade. Então, gente, deixa eu falar com vocês. Hoje eu vou estar colocando essa... Deixa eu ligar a luz aqui para melhorar. A qualidade também não ficar, né? Vocês poderem ver direitinho aí na TV ou no telefone de vocês. Vamos lá. Eu vou colocar essa tampa aqui. Esse assento sanitário, né? Que é rosa. Vou colocar também essa lixeirinha. Lá nesse meu pequeno banheiro. Geralmente as pessoas falam que... Não se fala banheiro, né? Se fala suíte. Mas eu falo banheiro porque é muito pequenininho, gente. Então não é suíte não. É banheiro mesmo. E está aqui, ó. Depois quando eu limpar, eu vou abrir e mostro para vocês. Então são esses três itens que eu vou pôr aqui, ó. Nesse meu banheiro. É um banheiro bem pequenininho, gente, ó. Aqui em cima são três banheiros. Cada quarto tem um banheirinho pequenininho desse jeito. Porque geralmente as pessoas falam suíte, né? Então está assim, ó. No momento eu vou tirar, ó. Está bem sujo, ó. Esses tapetinhos estão bem sujos. Esse aqui já até rasgou na máquina. E aí eu vou... Está tirando tudo. Os toalhos estão sujos. Vou estar aproveitando esse tempinho maravilhoso. Fresquinho. Com aquele calorão. Para poder estar fazendo isso hoje, né? O ruim é que não tem como ficar lavando roupa, né? Vou trocar essa roupa de cama que vocês já estão cansados. Já estão carecas. Vocês não aguentam mais ver essa roupa de cama. Então vou trocar. Tá? E é isso, gente. Tchau. 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 Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Esses negócios aqui, né? Sujeira não, tá? Isso aqui, quando a gente resolve dar faxina, né? Em algum lugar, a gente não vai colocar uma roupa de sair, uma roupa bonitinha. Eu, pelo menos, sou assim. Procuro colocar uma roupa velhinha, né? Então, como eu gosto desse vestidinho, ele é fresquinho, isso aqui é tinta, tá? Isso aqui ele tá manchado de tinta das transformações que eu fui fazendo aqui no canal, no meu canal. Tá, gente? Então, isso aqui vocês vão ver. Isso aqui não é sujeira, tá? Não. Isso aqui é manchado de tinta que não sai, mas o vestido tá limpinho, tá? E é isso. É só para explicar a vocês, né? Porque eu vou dar faxina aqui, vou lavar o banheiro não, né? Porque não tem como lavar, porque esse banheiro é bem pequenininho, não tem ralo. Mas eu vou fazer a limpeza e é isso que eu vim falar para vocês, tá? Então, é isso. Para vocês não repararem aí do jeito que eu tô, né? Tchau, tchau. 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 Ah, e uma das coisas que eu esqueci de falar com vocês é o seguinte Outro dia eu fui trabalhar com esse coro e eu manchei minha roupa toda Então um dos motivos de ter posto essa roupa, que eu tinha esquecido de falar com vocês O chuveiro tá aberto, tá gente? Por isso que tá esse barulho É isso, é porque se manchar não tem problema Porque esse coro, como é tudo pequenininho apertadinho Eu venho encostando, quando eu vejo eu tô toda manchada Então eu perdi uma roupa minha, um vestido todo meu Fazendo um vídeo de banheiro lá embaixo, lá no meu banheiro principal No primeiro andar, né? E agora não tem problema se acontecer alguma coisa, né? Com essa roupinha aqui que eu tô Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês Opa Deixa eu botar aqui, tentar aqui, ó Que eu tô usando o mop Minha filha vai falar pra caramba pra quando foi editar esse vídeo pra vocês Minha filha vai falar pra caramba no meu ouvido, né? Porque toda hora tem que pôr uma musiquinha E ela ficar interrompendo essa musiquinha Pra vocês me ouvirem ficar falar Aí dificulta o trabalho dela na edição desse vídeo Deixa eu botar aqui Já coloquei a tampa do vaso Gente, como me deu trabalho, hein? Ela veio com um defeitinho aqui Nossa, eu fiquei uns 40 minutos tentando encaixar essa pecinha aqui Que veio com defeito Essa pecinha veio muito pequena E... Agora Eu vou ver Vou lá pegar o pacote Pra abrir pra vocês Deixa eu colocar aqui Vou pegar lá o pacote Pra tá abrindo lá pra vocês Pra pôr aqui Ah, não Deixa eu pegar aqui Calma aí, gente Eu não sei onde enfiei aqui Gente, tá pura bagunça, tá? Mas é assim mesmo Vai ficar bonito quando terminar Deixa eu tirar o pacote aqui Deixa eu tirar o pacote aqui Ó Coisa linda, ó Minha lixeirinha E minha tampa Agora Deixa eu tentar Abrir o pacote Cadê esse pacote, gente? Gente, eu tô perdidinha aqui na minha bagunça Sério Ai, vamos lá Vocês vão ficar zonzo Vocês vão ficar zonzo, tonto aqui Eu nem no Instagram, hein, gente Eu nem no Instagram abri Tô abrindo agora aqui com vocês Eu só fiz um buraquinho Pra me saber se realmente era da cor que eu queria Eu vou pausar Porque senão não tem como eu abrir com uma mão Calma aí Olha aqui, gente Que gracinha, ó Lindo, lindo, lindo Amei Ó Depois eu vou ver Nara Confecção Confecções Eu tô sem meu óculos Aí eu não enxergo, ó Ai Eu acho tão carinhoso, né Quando a pessoa faz isso Olha Aí eu amo, sabe Eu me sinto importante Quando a pessoa deixa um carinho assim Tá aqui, ó Vou pausar novamente aqui Então, gente É um jogo de tapete de banheiro De quatro peças Aí tá aqui, ó Aquela partezinha aqui Da Da privada Tem essa aqui Né Que é a parte da tampa Tem essa aqui, ó Como meu banheiro é muito pequenininho Vai ficar tudo coladinho E tem a da parte do Da caixa acoplada Que é essa aqui, ó Então Ó São quatro peças Tá? Eu comprei na Shopee Tá? Paguei Eu paguei mais caro de frete, gente Porque Eu tinha cupom Mas não cortou tudo Mas é super baratinho Foi trinta reais só E Eu paguei Eu não me lembro Mas eu vou pedir pra minha filha Colocar aqui na edição Quanto eu paguei de frete Aí sai um pouquinho mais caro Mas eu amei Porque nas lojas Você não encontra jogo De quatro peças Com essa parte aqui, ó É muito difícil, gente Por aqui eu não encontrei Em lugar nenhum Nos bairros próximos Eu não encontrei Por isso que eu comprei lá Então depois eu vou vir aqui Com o resultado do banheiro Todo arrumadinho Tá? Mas no final desse vídeo Agora vamos lá pro quarto Novamente aqui A heart made of love A heart made of promises I don't wanna give us up But I wish that I could show you A way out of the woods I wish we had the answers But we did all that we could Baby, I wish that I could Baby, I wish that I could Baby, I wish that I could Yeah, we did all that we could I hear you sing a song When you come home I'm gonna miss the sound Of having you around the house We pack your stuff Label every box While waiting for your father Then we make a joke about How we're gonna live Without each other Let go of the questions Hold on to the lessons We'll take away from this But give me just one last kiss And let me make one more wish I wish that I could show you A heart made of love A heart made of promises I don't wanna give us up But I wish that I could show you A way out of the woods I wish we had the ends I wish we had the ends I wish we had the ends But we did all that we could We did all that we could Eu amei, gente, esse joguinho. Amei. Coloquei essa toalha aí, ó, pra combinar. Achei que combinou super bem. Só tem uma coisa que eu não gostei. Eu acho que deveria ter aqui um buraquinho, né, por causa da descarga. Porque toda hora vindo aqui, ó, olha o que acontece, ó. Com o tempo... Agora vai ficar esse barulho de água enchendo. Com o tempo vai acabar danificando, né? E fora que essa partezinha vai ficar encardida, né? Quando lavar, o encardido não vai sair de tanto e ficar enfiando o dedo aqui. Na correria. Mas, olha, eu gostei bastante. Do jogo. E combinava muito mais com aquele cobre-leito. Deixa eu virar aqui, ó. Ó, a minha cama ficou assim. Eu vou tá comprando mais cobre-leito de outro tom de rosa, tá? Aquele mesmo cobre-leito que tava na cama antes, mas em outro tom de rosa. Rosinha mais claro, outros tons. E aqui eu improvisei, ó, pra tá lavando aquele lá. Deixa eu botar bem de pertinho pra vocês verem. Joguei uma mantinha em cima desse lençol. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O resto vocês já conhecem, né? Ah, eu mudei. Se vocês perceberam, eu mudei de lugar. Eu tirei o banco. Essa poltrona, ela tava ali. Eu tirei porque eu pretendo comprar um banquinho, né? Ou então uma cadeira pra cá. Então, eu coloquei aqui mesmo, deixei aqui. E reforçando pra vocês que futuramente vai ter uma cabeceira ali de cama. Vai ter um criado mudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.